Olha só, Borges, inventei um novo regime. Outro? É o fabuloso regime emagreça comendo chocolate. Ih, doidor de vez. Olha só, se eu quiser comer um chocolate, eu tenho antes que pular todo o caracol com uma perna só. Assim, quando eu chegar, eu já fiz bastante exercício e não engordo. Fabuloso! Vamos lá? Pronto, agora é só comer meu chocolate numa boa. Ué, cadê meu chocolate? Mais uma vítima de Robert Fall, o ladrão de chocolates. Ai, droga! É, assim você emagrece mesmo.